Hoje é um dia de conscientização, de mobilização e, acima de tudo, de um chamamento nacional. Cada brasileiro, cada paraense, precisa compreender que o combate ao Aedes precisa ser uma causa de cada um de nós. O governo federal, o estadual, os municípios precisam fazer a sua parte e a população deve cobrar que seja feita a parte institucional. Mas cada cidadão precisa, com um simples ato, diariamente verificar se dentro da sua casa não tem um foco de reprodução do mosquito. Verificar se no seu local de trabalho, na sua escola, não há qualquer tipo de possibilidade de ali estar um foco. Porque é um momento em que nós não combatemos o foco, nós perdemos esta guerra. E esta é uma guerra em que, seguramente, se não for vencida, nós teremos irmãos, familiares, amigos que virão a óbito ou estarão sendo mais uma parte dos índices que cada dia aumentam daqueles que pegam dengue, zika, chikungunya. Por isso, nós estamos aqui para mobilizar, para chamar a população a cooperar. Na sua casa, no seu local de trabalho, na sua escola, em cada campo. Aonde você estiver, converse com um amigo, converse com um vizinho, converse com um familiar. E vamos juntos fazer uma grande frente, uma frente nacional para o combate ao Aedes, uma frente nacional em que nós possamos vencer esta guerra e isto salvará vidas e isto fará com que gere-se bem-estar para a população.